Cadê o Nunu? Cadê o Nunu? Cadê meu chapa Nunu? Cadê? Cadê? Cadê meu chapinha Nunu? Cadê meu chapinha Nunu? Ele tava ali que eu vi, hein? Eu tava ali que eu vi, hein? Toma na cara, malandro. Eita, pegou. Nossa, so much people in the house, bro. Um já foi. Tá tocadinha? Auto-ataque, auto-ataque, auto-ataque. He-he. Tiltando os bandidinhos. TP do Lep, mano. Muito engraçado, velho. Meteram o T-Lep, velho. Vamos ao TP. Ai! Vamos ao TP do Lepsons. Vai errar, hein? Ih, errou aí, meu truta, hein? Um Qzão? Holy shit, errei. Qzão? Pegou nível 2 e eu vou embora, tá? Nível 2 eu vou embora. Tive que dar a leash. Errou! Errou! Ah, se eu conseguisse frisar isso aqui seria bom. Mas não deu. Wave demorava muito ainda. Ia perder muito HP só da Wave. Imagina se ele me acertasse um Q alto, né? De malandro. Agora eu pego o nível 3 antes que ele no bounce e posso jogar nessa vantagem. Beleza, deu pra dar um dano legal. Pouco, mas humilde, né? O diângulo dos caras é o Nunu, mas o Nunu da bolota, filho. Toma cuidado. Se ele tá de ímpeto, vai correr e não é pouco, não. E os gatos pegando de novo na porrada. Farmei mal, tá? Bem mal. Mas eu vou ficar bem agro aqui, que se ele tentar pegar esses minions aqui, ó. Ele vai ficar sendo punido. É sempre mais fácil você punir o top laner, o laner do adversário, quando ele tiver que pegar os maguinhos. Ele tem que se aproximar, né? Se ele não tiver range no caso. Vai perder TP. Beleza. Nada muito problemático. Não, 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 não. Ah, bom. Hum. Ai, queria a pote de 150. Não deu. Tem aquela imagem do KDA dele, 0 barra 16. Ele todo felizinho, achando que ele tava abalando e os cara tava atirando uma com a cara dele, velho. Paia, velho. O Yoni tem uma das melhores movimentações do jogo. O boneco é liso mesmo, mano. É bem feito. Bem feitinho. E o timer zerou, hein, pessoal. Aparentemente, essa é a saideira mesmo. Ai, ó. Um no top. Um no flash. Cara, eu podia te ajudar nas larvas, mas preciso de bullying esse cara aqui, mano. E ter solado o jungle adversário já é o suficiente pra lhe ajudar, espero eu. Deu W. Deu W. E morreu. Banam, banam, meu Yasuo, cretinos Banam Ah, na real que eu vou ser mais Filha da mãe, eu vou voltar de Esse item aqui, que esse item é muito forte Pra landing phase Foi cleanzinho, hein, pessoal No gankzinho do Nunu ali, mano Cês viram? Segurei meu flash até o último Quando eu vi que eu ia de arrasta Por causa do W do Kisanti Plashei, mas já plashei Voltando um dano do caramba Nos caras Caraca, mas tem tempo de CC, né O cara tá suave Deixar wave assim Mas nem no sonho desses caras Que ele me matava, né, velho Ainda tinha a pot, mas nem precisava Usar, porque realmente Nem possível dele me matar Nessa situação Tava estacado Vou pegar aquela barricada Recau rápido Recau rápido Quem conhece sabe Quem conhece sabe Recauzinho rápido Tranquilo, tranquilo Chegar na lane mais rápido, ó Recalei rápido Tô voltando com o move speed Mano, táticas Táticas, táticas Mano Isso aqui é, mano A matemática tem que ser feita Corretamente, tá ligado? Ah, perfeito, cara Voltei pra base mais rápido Fiquei um tempinho esperando ali Olhando o jogo Papapá Comprei meus itens Move speed pra voltar E olha a wave Que perfeição Agora eu friso a wave Aqui nessa catapa E tá tudo certo Tudo certo 7x1 o jogo, hein, mano Que amasso, velho Todo dia um 7x1 Diferente, bicho Ele foi base, será? Eu iria, mano A wave tá ruim E ele tava lascado já, né? E como o item de tanque é baratinho 300 mangos Você já compra alguma coisinha? Mano, esse cara tinha que fazer Frozen Heart de primeiro item, velho Ia ser muito bala pra ele esse jogo, tá? É, voltou a tocar XX Tentacion, hein, mano? Olha lá, ele foi base mesmo Olha, ele comprou muita coisa, velho Você comprou um bagulho de vida E um bagulho de armadura Ele dá grana, hein, amiguinho Não foi eliminado Tá tomando o dobro do farm Agora só existe a caçada Os pequenininhos, pequenininhos, ó Toma É, ó É, ó I'm going to base now Tippers ao set on Seton me prestam Mole, eu lembro até onde eu tava Onde você estava, pessoal No set on Essa daí vai ser legal Essa daí eu tô curioso Onde vocês estavam Quando a gente tomou sete Pros alemão, velho Nossa Isso daí é traumática, hein, mano? Onde você tava, Yumi? Conta pra nós aí Quem tiver por aí vai contando Só pra nós ver se nós lembramos mesmo Porque eu lembro também, nossa senhora Que dia, amigos, que dia Pior que eu lembro Onde tava no 7x1, na Alemanha E também no jogo da Holanda Que foi no outro jogo, mas tomou ele taca Também Na sala de casa, meu shibagrinho, eu tava numa chácara Vendo o jogo, nossa Eu tava, eu tava na Opa, opa, opa Eu tava na casa de um Casal de amigos dos meus pais, mano E foi triste Foi Tristíssimo Ah, vamos fazer isso daí Vamos fazer isso daí, mano Bruno, não morreu duas vezes no jogo As duas foi no top E vai morrer mais uma Tá, se depender de mim Morreu 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 três vezes E as três foi no top, hein, amigo Nossa, eu tô valendo milão Mil reais Esses bandindins vão chutar, mano Esses bandindins vão chutar, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, não tem wave Meu Deus, o minhãozinho guerreiro do povo brasileiro ali Segurou a wave, mano Que merda, hein, velho Nossa, as vastilarvas Mentira, não dá Ah, ringardinho Você falou que foi Falou que ia, mas não foi Mas não foi, mano Tá bom, né Faz parte Tinha como ir mesmo, né E aí, bandindinho Vem cá pra não conversar, vem Errou Vem Opa Ih, amigo Tô longe de você, hein Vai, vai, me arrasta pra longe Vai, você viu no CBLOL Você viu no CBLOL Vai, do lado da parede aqui Me arrasta pra longe Me arrasta lá pra longe Pra não conversar lá longe Aí me arrasta pra longe Ih, 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 ih Aí me lasquei, velho Nossa senhora Pela lenha foi covardia, mano Pela lenha foi covardia, mano Brinquei muito Tinha um pantom top ainda Enquanto isso Ione F Mentira, hein Mentira, hein Não flashei não, hein Ih Não flashei não, hein Vou te mostrar Quando flashei Que eu vou flashar na tua cara Aí você pode falar, Ione Flashe Ah, tirei muita onda com ele, velho Me arrasta pra longe É, pô Me arrasta pra longe Vamos brincar, pô O cara quer vir pra parte de faria? Vamos lá Vai que tá Valeu demais O último de amanhã Você é colar aí de novo É nóis O Snapchat na época Foi um caos Da última vez Faltavam 11 minutos Eu tava em casa Sem meu namorado Porque ele tava com Covid A Lunda foi em 2018 Não A Lunda foi na mesma Copa Tipo Teve uma Copa da Holanda Que foi anterior a essa De 2010 Aí a 2014 Foi a no Brasil Do Brasil e Alemanha Só que Nessa Copa do Brasil e da Alemanha A gente se lascou pra Alemanha E depois teve o outro jogo, né? E a gente se lascou Que era acho que o de terceiro e quarto E a gente tomou pra dentro também Pra Pra Holanda Se eu não me engano foi isso Eu posso ter sido muito louco aqui Eu tenho quase certeza Começou o jogo A gente tomou gol com o meio do jogo E aí o Pantheon aqui Ah, vocês estão na Crocodilagem, né? Rapaziada Vocês estão na Croco, né, mano? Então vem, Pantheonzão Então vem, Pantheonzão Então vem, Pantheonzão Aí, deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Não, não, não Tô trolando Nossa Vai, Pantheonzão Ai, ele não deu o Ezinho Acho que se ele dá R Ó, ó, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O Yone levou pro coração o Flash, hein, mano Pegou o ar Lutou mesmo Brabão Lá vai, Lulu Foi 3x0, não foi? Acho que foi 3x1, mano Mas, tipo assim Começou, deu um minuto de jogo E a gente tomou gol Contra a Holanda também Foi triste, mano Eu tinha um mês no Penta do Brasil É, eu não vou revelar, mas nós vamos pregar Perdemos o jogo, família? Acabou o jogo? O jogo estampadinho desse Vocês também perderam? Deixa que eu resolvo Deixa que eu resolvo Deixa que eu resolvo Pega lá o dragão pra nós, Vengar Se você não pensar em pisar nesse rio Quem vai pisar nele sou eu É Ah, é pra fazer Faz legal, faz legal Faz legal Esse cara não vai se atrever A olhar pro dragão sequer, Vengar Você não tá entendendo Você pode fazer legal isso daí Aí você faz sem medo isso daí Porque não vai olhar Isso aí Pega a sua bolota E vá-te embora Sua carniça Sua bolinha de neve aí E leva embora Você não olha Pro meu drag fazendo jungle Pro meu drag fazendo jungle Pro meu jungle fazer Opa, opa Opa Você não olha pro meu jungle fazendo drag, tá? Tive de recuperar um pouco de vida Porque eu perdi bastante Vai ser trouxa alguém aí Vou pegar Pegar o bagulhinho ali Nossa, e o time foi embora, né, mano? Se os caras viessem na maldade Ia me lascar, mano Rapaziada, foi embora ali Pegar a se vir, mano Maluco, mano Nossa, velho Nem ligaram pra Que triste agora, hein, mano Isso dá na cara deles Dá na cara deles Boa Boa Dá na cara deles Faziam términos O que eu vou fazer Que esse Esse maluco ali Que se pisante Tá lascado, né, mano? Que ponto Man, ninguém tem dano Ali pra matar o cara Ele vai embora Nossa, ele tava indo Bem devagarinho Embora Vamos puxar top Caraca, que espanto Eu tinha menos 5 anos No penta Como é que pode, menor? Ai, meu Deus Menos 5 anos É embaçado Nossa, menor Você é daquele comercial Da sadia, mano Que triste Tá ligado, Yumi? Aquele comercial da sadia Você deve conhecer Você é uma velha, né? Que fala lá Ah, meu nome é Enzo Eu tenho Não sei quanto 7 anos E nunca vi o Brasil Ser campeão Ah, meu nome é Juninho Eu tenho 9 anos Eu nunca vi o Brasil Ser campeão No O menor é esse Molequinho, velho Caraca, que triste Cadê o Nunu? Cadê o Nunu? Cadê meu chapa, Nunu? Cadê? Cadê? Cadê meu chapinha, Nunu? Cadê meu chapinha, Nunu? Ele tava ali que eu vi, hein? Eu tava ali que eu vi, hein? Toma na cara, malandro Eita Pegou Nossa, so much people in the house, bro Um já foi Uma tocadinha Auto-ataque, auto-ataque, auto-ataque É Tiltando os bandidinhos Ai, meu Deus do céu, velho Nossa, eu tô com muito ouro, velho Eu preciso de ir embora, rapaziada Caraca, menor Que dó, velho Eu sou o menorzinho Nunca vi o Brasil ser campeão Ai, ai Qual foi seu primeiro penta do LOL? Foi Não lembro, mano Pior que eu não lembro mesmo Nem adianta tentar puxar na memória Ele nunca deu penta Que tá metendo o louco, menor Mano, na live da semana passada A nós deu penta Como que eu nunca dei penta? Tá louco? Quem tava aí viu, filho Mas regaçou no pentakill O Siles falou pra nós jogar de Aatrox Doou os 10 mandos Mas jogou de Aatrox Rasgamos, filho Não, quem tava lá Quem tava aí viu, tá ligado? Quem tava aí viu O meu foi de nada Caraca, que boneco bagra E pessoal, você aí do YouTube Se você gostou Se você se divertiu Deixa seu gostei Se inscreve no canal E comenta aqui Outros campeões que eu tô trazendo E além disso De segunda a sexta Às 19 horas Tamo aqui em live Esse vídeo foi gravado na live Tamo junto E um salve especial Para os membros Que ajudam demais Esse canal Para os bandindins Elifas Salles Maxwell Éder Christian Alex Bonetti Vitão Matheus Moreira Challenger Replays E Wallace Lima Para os monges Ferraz E Luiz Valenciano E para os mágicos Henrique Rojas Ramon E Fernando Storch Obrigadão Cês me ajudam demais Pessoal E vira membro Vocês também Seus bandindins Tchau